Bem, boas-vindas, meu caro secretário Henrique Meirelles. Prazer estar com você aqui no nosso Economia e Agora. Nós já tivemos aqui duas passagens muito especiais, dois módulos compostos por dois setores, dois assuntos muito importantes, e agora uma delas foi a sua colega, a secretária Patrícia Ellen, da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Inovação de São Paulo, e agora nós temos a oportunidade de falar com o senhor. Eu já fiz a sua apresentação, já agradeci a sua presença nos conexões empresariais, quando o senhor veio como presidente do Banco Central e como ministro da Fazenda. Agradeço muito esse prestígio, e agora como secretário da Fazenda de São Paulo. Nesse momento, talvez, um dos únicos aí, para todos nós, passageiros desse planeta, com a pandemia, que ao longo desses nove meses aí, quase dez meses, assustou o mundo inteiro, em todos os aspectos, seja na questão de saúde, seja na questão comportamental, e trouxe tantas mudanças. Eu queria, caro secretário, você, como uma pessoa que tem visão econômica privilegiada do mundo, já esteve aí no comando de uma das principais instituições financeiras privadas, e ao longo dos últimos anos, como ministro da Fazenda, como presidente do Banco Central, e agora como secretário de Fazenda do maior Estado do país. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor está enxergando dessa história toda, como é que o senhor enxerga o Brasil nesse momento, falasse um pouco do plano da retomada 21, 22, que eu sei que é muito ousado, muito vigoroso. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão, e tomara que nos desse boas notícias para a frente. Muito obrigado, Paulo César. De fato, uma participação enorme estar aqui com vocês. O evento é um evento muito relevante, importante, que eu já tenho estado aí várias vezes, e duas vezes, como você mencionou. E hoje, eu tenho uma satisfação enorme poder falar aqui, mais uma vez com vocês. Eu vou te falar, tenho que me desculpar, estou entrando um pouquinho atrasado, por uma razão importante, vamos dizer assim, estamos aqui trabalhando nessa questão da pandemia. A Patrícia, por exemplo, trabalha em uma determinada área, e aqui nós estamos trabalhando na questão financeira, da arrecadação tributária, etc. Isso é muito relevante, muito importante isso, mas muita energia, muita coerir, muitas vezes virtual, tem essa possibilidade, mas isso tudo leva à situação de, muitas vezes, pouca previsibilidade de agenda, de términos, de eventos, de reuniões, etc. De qualquer maneira, é muito importante estar aqui e ter essa oportunidade. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que, se nós estamos olhando o Brasil, uma perspectiva de longo prazo, é importante nós sairmos um pouco dessa visão do microscópio. Isto é, estamos na pandemia, vamos sair, vamos conhecer o início do ano que vem, ano que vem. Eu acho que vamos falar sobre isso também, mas vamos dar uma perspectiva mais ampla, curta, procurando ser breve, mas uma perspectiva mais abrangente. Em primeiro lugar, é importante entender que o Brasil tem vivido, historicamente, crises recorrentes. Se nós olharmos a história recente do Brasil, desde o século passado, nós tivemos crises de dívida pública no Brasil. Tivemos uma visão de nível de inflação na década de 80, começo de 90, que foi a mais longa aí pela inflação da história da humanidade. Por quê? Fiscal. O governo gastou mais do que podia e resolveu usar a expansão monetária do Banco Central para cobrir o déficit público. E isso levou, evidentemente, a uma crise fiscal. Vocês estão me ouvindo ou não? Muito bem. Ok, obrigado. É que eu não estou vivendo, mas não tem problema. Se vocês estão me ouvindo, isso é que é importante. Vamos, então, continuando, dizer que o Brasil passou por isso, com o Plano Real, 94, cresceu bastante logo depois do Plano Real, mas entrou novamente numa trajetória declinante a partir do esgotamento daquele processo aí, no início dos anos 2000. Naquele momento, inclusive no momento que eu entrei no Banco Central, percebemos que o problema do país era basicamente centrado em três áreas, fundamentalmente. Duas agudas de curto prazo, inflação e falta de reservas cambiadas. Então, era aquele trinônio que foi mencionado pelo saudoso economista Mário Henrique Simons, muito anterior a nós, muito inteligente e muito guardérico, muito interessante. Ele disse que os grandes problemas do Brasil são inflação e câmbio. é importante notar, dizia ele, que a inflação alérgica, mas o câmbio mata. O que ele queria dizer com isso é que falta de reservas não dá para imprimir a moeda, porque o país não tem condições de imprimir dólar, como a Argentina, de vez em quando tem que reaprender isso tempos e tempos. o Brasil estava numa crise caminhada, em consequência, numa crise inflacionária. Nós estávamos sem reservas. Portanto, tivemos que enfrentar esse problema, enfrentamos, construímos reservas, tanto que eu subi o ponto central em 2003, nós chegamos a ter 15 bilhões de dólares em reservas, mas o fato concreto é que isso levou, no entanto, a um processo de recomposição de reservas. Quando nós chegamos na crise de 2008, nós já tínhamos mais de 200 bilhões de dólares em reservas, que foi providencial, porque nós enfrentamos a crise de 2008 usando reservas, basicamente. o Brasil enfrentou e venceu dois problemas, a inflação e câmbio. Mas faltou algo que estava na raiz desses problemas, desde o início da interinflação, que é a questão fiscal. O Brasil, no momento em que não pôde mais recorrer à via monetária, à expansão monetária do Banco Federal, na medida que colocou meta de inflação, organizou e etc., e mesmo antes disso com o plano real, então, o que aconteceu? O fato é que o Brasil enfrentou esses problemas com sucesso, mas continuou com a dívida pública crescendo e as despesas públicas cresceram. Então, isso acabou chegando a um nível que levou ao aumento da inflação, ao aumento da taxa de juros, etc., e o fato é que o Brasil entrou em uma crise em 2015, 2016, só que agora foi direto o que era a razão fiscal. Então, nós tivemos uma crise séria, foi a maior recessão da história do Brasil até aquele momento, e enfrentamos o problema com um ataque à causa, isto é, fiscal. E aprovamos o teto de gastos no Congresso Nacional e começamos a fazer as outras reformas, a nova trabalhista, etc., apresentada a reforma da presidência, etc. por isso o Brasil saiu da recessão, tinha caído 5% a economia entre 2015 e 2016, no período total dos dois anos caiu 7%, e voltou a crescer, entramos em 2017 crescendo, e terminamos em 2017 entrando em 2018 com um crescimento já bastante bom, acima de 12%. Aí eu ouvi certezas eleitorais, direitos e caminhoneiros, etc., esse crescimento refluiu um pouco. O ano de 2019, um ano de muita incerteza, etc., o Brasil cresceu um pouco, cresceu 1%, mas entrou crescendo mais em 2020. Tivemos aí a pandemia, essa é a realidade. E a pandemia vai levar esse ano a uma contração do produto do Brasil cerca de 4,5% É uma crise diferente, chamar a atenção para isso, para olhar para frente, porque é uma crise criada pela pandemia. Então, isso levou a uma crise econômica. Então, não foi fiscal, não foi crédito como 2 milhões, foi uma crise resultado da pandemia. Tudo bem, quais são as perspectivas? Com a atividade voltando ao normal, etc., o que acontece? nós temos aí os empregos que começam a ser criados, normalmente, pela retomada da atividade, isso começa a compensar o final do efeito que foi muito importante, do auxílio emergencial. O pico da crise seria muito pior se o governo federal não tivesse feito o auxílio emergencial. Muito bem, fez o auxílio emergencial, agora tem que tirar porque o déficit foi brutal em 2020 e agora nós temos que voltar a aplicar o déficit de gasto e controlar a despesa de novo. Aí está a questão fundamental. Como eu tive uma vez um consultor inglês quando eu dirigi uma organização global no exterior que ele dizia like the crux of the matter, quer dizer, o centro do problema. cruz do problema. Então, qual é a questão fundamental agora do Brasil? O Brasil está criando emprego, está crescendo, isso vai compensar o fim do auxílio e a tendência é que a economia brasileira cresça 3,5% em 2021, depois de uma queda de 4,5% em 2020. E depois vai crescer 3,5% em 2021 vai crescer uns 3% em 2022. Até aí, tudo bem. Onde é que está o problema? Com 800 bilhões de reais de déficit primário do governo que eu acho em 2020, nós temos que ter um controle muito rígido de despesas em 2021. Portanto, o auxílio emergencial, de fato, tem que ou ser eliminado ou diminuir muito. E aí, o desafio é como é que nós vamos de um lado continuar crescendo, mas um desafio maior é a questão fiscal. Então, temos que controlar as coisas públicas, de fato, restaurar a confiança na economia e com isso o Brasil, de fato, ter sustentabilidade e crescimento. Porque qual é o risco? Qual é o ponto de interrogação aqui, o risco importante? É que nós temos aí um risco de um problema fiscal. Isto é, voltar de novo para ocupações fiscais, subir taxas de juros, no momento em que a atividade retomar, voltar à inflação, porque evidentemente que com uma recessão de 4 mil por cento e 14 milhões de desemprego, não há inflação que aguenta, isso não tem inflação mesmo, nós estamos aí com uma perspectiva de inflação de 3% de juros baixos, isso mesmo, tem que ser o normal, o normal perverso porque tem desemprego e tem recessão. Mas é a consequência do desemprego e da recessão na questão monetária é a inflação baixa. Então, o problema ou a solução é que o Brasil volte a crescer. Quando é o risco, voltar à inflação se não houver um controle fiscal. Então, isso pode gerar mais à frente de uma crise, aumento de juros, aumento de preocupação por toda a queda da confiança da economia, etc. Então, esse é o quadro, é o quadro de retomada, sim, é o quadro de expectativa de crescimento de 3 mil por cento até que vem, 3 em 2022, portanto, com isso, gradualmente, compensando essa queda de 2020, com risco fiscal. se nós olharmos para o São Paulo, de fato, São Paulo vem numa dinâmica boa, uma dinâmica forte, em 2019, em São Paulo, cresceu 2,5%, segundo medida do SEAD, que é o único Instituto de Medidas Econômicas de São Paulo, que é o equivalente paulista do IBGE, segundo a estimativa do Banco Central, um pouco mais do que isso, e o Brasil cresceu 1%, então, São Paulo cresceu bem em 2019, quase que eu estou na média nacional. Quando entramos agora, em 2020, no primeiro trimestre, o Brasil cresceu bem, São Paulo cresceu até um pouco mais, no segundo trimestre, a economia brasileira caiu quase 10%, sobre o primeiro, São Paulo caiu menos, caiu em 77%, está retomando mais rápido, e esperamos uma queda em São Paulo de cerca de 2%, até os 4 mil do Brasil, e esperamos agora, com o 2021-2022, São Paulo possa crescer até 5% em 2021. O plano 2021-2022, de fato, é um plano robusto, é um plano muito voltado a investimentos, que é o que deve ser, um plano de crescimento, estamos fazendo vídeos e apresentando o plano para investidores internacionais, muito importante, isso hoje mesmo, fizemos um vídeo com o investidores do Reino Unido, da Grã-Petreia, e isso é algo que vai muito bem, muita receptividade, então, nós temos aí grandes projetos de infraestrutura, o próximo será o trem intra-cidades, que é um trem de alta capacidade para crescer, desculpe, para transportar 650 mil passageiros ano durante já o primeiro ano de operação, e é um trecho de cerca de 100 quilômetros de São Paulo a Campinas, investimento previsto de R$ 7,3 milhões. Então, isso é o quadro. E em seguida, uma série de outros investimentos, 19 grandes projetos de possessão, que isso é a segunda observação importante. O trem da cidade, por exemplo, não será um investimento público, no sentido de que hoje o caminho do vencimento, o caminho do investimento em infraestrutura, por exemplo, é através do investimento capital final. Exige interesse internacional nisso, existe manifestações de diversos consórcios internacionais interessados no trem intercidades. Nós conseguimos, em São Paulo, a criação de 579 mil vagas de trabalho em 2019, esperamos que nos próximos anos possamos criar 2 milhões de impostos de trabalho entre 2 a 4 anos. Então, é esse o quadro. Dentro do plano 21 de 2, tem uma série de outras questões, melhora no ambiente de negócio, certificação tributária, melhora de normas de operação em diversas áreas, investimentos também importantes do Estado em áreas em que não é passível de privatização. Para isso, está se fazendo uma reforma administrativa severa, rigorosa, dura, que gera disponibilidade de recursos para os investimentos essenciais que devem ser feitos pelo poder. Basicamente, é isso. Acredito que possamos, com isso, ter uma visão global. O que aconteceu na economia brasileira, o que estamos vivendo hoje, o que podemos esperar à frente, qual é o risco, qual é o desafio onde está o plano de crescimento e de retomada 28 e 2 do Estado de São Paulo. Secretário, perdão, obrigado. eu queria te fazer a seguinte pergunta em relação a São Paulo e ao Brasil. São Paulo representa 30, 40%, 30 e tantos por cento, um terço da economia brasileira, a influência no que diz respeito a negócios, a sua participação, a sua importância de maneira geral. mundial. A pergunta que eu te faço é, ao mesmo tempo que a gente entende essa importância de São Paulo, entende a importância, querendo ou não, da região sudeste, que tem aí, aí sim, mais de 50% do PIB, mais de 50% da importância econômica do país, eu faço a seguinte pergunta, não para uma pessoa qualquer, mas para uma pessoa que já esteve atrelado a várias instâncias do poder, a várias instâncias da política. O que que uma divergência política entre dois líderes, e aí eu cito o caso especificamente do governador João Doria e do presidente Bolsonaro, o que que isso pode atrasar de maneira efetiva esses rumos de tudo que você está falando, e mais do que tudo, se existem formas práticas, técnicas, de diminuir a importância, a intensidade dessas divergências políticas para que de fato haja um desenvolvimento econômico efetivo? Uma boa pergunta, o fato é que na Federação Brasileira, que é o sistema político existente do país, institucional, digamos, nós temos aí as funções do governo federal, as funções do governo, dos governos estaduais. O governo federal tem algumas funções que não são passíveis de substituição pelos governos do Estado, por exemplo, o pagamento de os serviços de previdência social, por exemplo, tudo isso, a seguridade social, é uma função do governo federal. O INSS, saúde, grandes serviços, aliás, o INSS saiu agora da pandemia com um nível de respeitabilidade maior do que entrou, porque de fato funcionou durante a pandemia. Então, tem aí as funções básicas do governo federal. os Estados, segundo a estrutura do Brasil, têm uma autonomia própria. Os Estados têm o seu próprio orçamento, têm o seu próprio imposto, não depende necessariamente de repasse do governo federal, o governo federal cobra lá os seus impostos, São Paulo, todos os Estados brasileiros, brasileiros, tem os seus impostos estaduais, que é o ICMA, o PNC, e etc. Então, o PNC e etc. Então, o que acontece? Na medida em que não se fique apenas focado nas emergências, mas no trabalho, isto é, e esta é a bondagem do governo de São Paulo, foco no trabalho, foco nas funções do governo do Estado. Então, o que é que ocorre com isso? Ocorre que funções básicas de serviço da população são dos governos estaduais, por exemplo, o serviço de segurança, a educação secundária, e no caso de São Paulo, inclusive universitária, a Universidade de São Paulo é estadual, tem federal também, mas aqui as universidades estaduais são maiores, muito bom a federal, excelente, mas temos, por exemplo, a rede do ensino estadual, do ensino médio, estadual, o município, com o ensino básico, principalmente, quer dizer, o Estado tem uma autonomia, não depende do governo general para funcionar, pode recadação própria, autonomia orçamentária, sua constituição estadual, todos os Estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, etc. Aí tem uma questão fundamental, alguns Estados, infelizmente, como as dois, os governos passados, muita despesa pública, etc., alguns Estados têm déficits importantes e que o governo estadual não tem como financiar, por quê? Porque o governo estadual no Brasil não pode emitir dívida, então esses governos dependem do governo federal, não é o caso de São Paulo, São Paulo tem um pensamento equilibrado, economia muito forte, então essas divergências, se não no campo político, é mais uma questão política, é mais uma questão de uma preocupação, evidentemente, de muitos com a eleição de presidente da República em 2022, que é algo importantíssimo, legítimo, essa preocupação e essa opção. do ponto de vista administrativo, do dia a dia, etc., não há uma interação tão intensa com o governo federal, em consequência, essa divergência não impede que o governo estadual cumpre as suas funções e o governo federal continue cumprindo as suas funções. Alguns estados que, de fato, têm déficits não financiáveis, então esses estados, de fato, precisam, sim, de negociações, através do Congresso Nacional, etc., de planos de emergência, visando controlar e, digamos assim, financiar o déficit com repassos federais durante esse ano próximo e ao certo a realização seguinte. Normal, isso faz parte de uma história de administrações das últimas décadas ou, pelo menos, de vários mandatos e é um passo que São Paulo, infelizmente, não tem esse problema. O estado é um texto da economia, é muito forte, por exemplo, a criação de emprego, etc., então, isso funciona normalmente. No caso da infraestrutura, por exemplo, como eu estava mencionando, São Paulo está fazendo as suas concessões, atraindo capital, fez, por exemplo, este ano a maior concessão rodoviária da história do Brasil, entre federal e estadual. E foi a estrada de Prescapapá-Volama, 1.300 quilômetros de estrada, 14 bilhões de reais no investimento do poder. Exato, o que nós procuramos é a questão de disputa política fica no campo político e a administração do Estado fica no campo administrativo. Está claro, caro secretário, Paulo César tem uma pergunta aqui para lhe fazer já preparada e eu passo a palavra para ele. Paulo César, vamos de mais nada. Microfone. Prazer em ver. Tudo bem, ministro? Tudo forte, né? Tudo bem. O senhor acha que é possível desenvolver a economia sem melhorar a educação, a qualificação profissional, a saúde e a infraestrutura? Olha, é necessário isso. São duas coisas que precisam ser diferenciadas. Em primeiro lugar, nós temos as questões de curto prazo. Sair da crise, retomar o crescimento, que são essas questões que nós mencionamos. O crescimento de longo prazo depende desses fatores. Primeiro, a infraestrutura. Nós precisamos de infraestrutura, primeiro, para gerar emprego e depois, para crescer. Para ter transporte de passageiros, de carga e etc. esta parte ela tem que ser resolvida. Por isso que eu mencionei aqui todas as concessões e elementos já feitas e a fazer do Estado de São Paulo, porque isso é fundamental para o crescimento. Ferrovias, ferrovias e etc. O país para crescer precisa de infraestrutura. Então, isto é muito importante. E como o Estado não tem recursos para isso, o caminho é a concessão ao setor privado. Existe interesse do capital internacional desde que exista garantia de estabilidade de regras e etc. Muito bem. Isto está acontecendo, por exemplo, em São Paulo. O Brasil pode fazer isso também. Segundo, uma coisa muito importante é a privatização. Nós estamos no processo agora de privatizar o que restou depois da privatização da SESC, que é o Centro de Elétrica de São Paulo, agora da EMAIC, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. que já estamos no processo de privatizar e a EMAIC. Isso é uma coisa que o governo federal precisa fazer. É um desafio ainda, que é uma questão grande, etc., questão da SESC, mas tudo bem. Isto, no devido tempo, será endereçado para ir procurada a melhor solução possível para a SESC, seja capitalização, seja privatização, etc. para a SESC. o importante é que isso gera o investimento de infraestrutura e já é uma das bases do crescimento sustentável. Agora, educação, fundamental. Aí é base de longo prazo, mas a educação tem um componente de longo prazo também. é a questão da qualificação profissional. É muito importante o treinamento de trabalhadores para que aumente a produtividade e aumente a capacidade de produção e de criação de emprego e renda. Por exemplo, em São Paulo existe hoje a qualificação, o treinamento profissional de cerca de 150 mil trabalhadores. Então, isso tem um componente de curto prazo que é o treinamento de trabalhadores de qualificação profissional, etc. Agora, e tem um componente de longo prazo que é o que você se referiu que é todo o processo de educação para as crianças, para os adolescentes, etc. E que isso é fundamental para que o país possa ter sustentabilidade e crescimento ao longo do tempo. E isso define juntamente com a infraestrutura mas a educação nesse aspecto de produtividade de longo prazo é ainda mais forte, é fundamental, é a questão de que o nível de educação define a capacidade do povo de produzir mais, produzir melhor e ter um padrão de vida. e eu tenho uma experiência só para sumarizar isso, há muitos anos, quando eu ainda estava no Banco Noval e no Banco no exterior, eu fui visitar Singapur. e fui conversar com que é o furador, foi o furador de Singapur e na época ainda primeiro foi durante muitos anos que eu fiz e quando ele assumiu, Singapur tinha uma renda pelo capítulo similar das regiões mais pobres do Brasil. Eu estive lá, já tem aí o Sinidão. Mas nessa época, Singapur já tinha atingido níveis europeus de renda do mercado e hoje vai a ele. Mas eu então perguntei a ele, se eu pegar um país pobre, ele já transformou num país para crescer, etc. Quais foram as suas medidas fundamentais para isso? Ele falou, nós nos concentramos em três tipos de investimento. Foi lá, mas quais são? educação número um. Número dois, educação. Número três, educação. Então, eu acho que isso analisa o que você estava perguntando. Está claríssimo, caro secretário, agradeço a sua colocação, a sua presença aqui conosco. Nós vamos ter aí uma série de módulos mais à frente, dando sequência a esse. Eu queria só novamente, obviamente, agradecer o senhor pela presença aqui conosco. E, para finalizar, pelo que eu entendi, compartilhando aqui com cada um que está nos assistindo, para finalizar, o que eu entendi é o Brasil, por mais que esteja sacrificado e doído nesse momento, tem uma perspectiva econômica para 2021, para 2022, melhor, com expectativas de crescimento. E aí, falando de Brasil, um dos maiores cuidados que tem que se ter é com a questão fiscal. E, em relação a São Paulo, que é essa força, esse motor econômico do país, a gente pode esperar que vai ter realmente um programa de desenvolvimento econômico acima da média, muito por conta de tudo que se ocorreu aí. Então, pelo que eu estou entendendo, o Brasil está num direcionamento bom, muito cuidado em relação às questões fiscais, São Paulo segue como motor do país, fazendo um plano de retomada ainda mais vigoroso em 2021 e 2022. É isso? É isso. Isso pode resolver. Está claríssimo. Agradeço muito a sua presença aqui conosco. Não tenho a menor dúvida que o trabalho que o senhor está desenvolvendo em São Paulo, é um trabalho não só para São Paulo, mas é um trabalho para todos os brasileiros, entendendo a importância e a influência que São Paulo tem para todos nós. Agradeço aqui o seu tempo, a sua disposição, as suas falas e, obviamente, já o convidamos para os próximos eventos que a gente quer que você esteja sempre conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço ao Paulo César, parabéns pelo evento, um abraço a você e a todos os que participaram. Obrigado, obrigado, secretário.